Bom dia, gente! Hoje é sábado, começando mais um vlog semanal aqui. Eu fiquei um tempinho sumida, gente, eu não gravei essa semana, mas essa semana foi bem chatinha, no sentido de que eu tava de TPM, então tava tudo, sabe, aqueles dias que você tá bem na bad, eu tava tipo muito, 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 muito na bad, mas nova semana, começando, eu fico super feliz com os comentários de vocês, com as respostas que vocês me dão, então isso me ajuda muito a seguir pra frente, então muito obrigada a cada um de vocês que sempre manda mensagem e também a todo mundo que tá aí, mesmo que não mande mensagem, muito obrigada. O intercâmbio também tem uns momentos assim que dá vontade de pegar o primeiro avião e voltar pra casa, e isso tava acontecendo na semana passada, mas estamos aí, vamos seguir em frente. E agora eu vou fazer a unha, quem acompanhou o diário de unha, vá, volta lá que vocês vão ver, quem me segue no Instagram também, eu vou pedir minha unha fazer minha unha, porque eu desisti de fazer unha aqui, não é mesmo? Cada unha aqui é o quê? Mais caro que uma base, e aí não tá dando, eu compro base, não faço a unha. Pessoas que tão fazendo intercâmbio em Portugal, contratem minha mãe, olha, isso que são unhas, unhas brilhosas, sem, sem inflamar, sem nada, né mãe? E os esmaltes que eu estou usando, depois eu vou gravar um vídeo pra vocês falando dos meus esmaltes, mas esse aqui, da Gabriela, da Gabriela da Risqué, Gabriela é o meu vermelho favorito de todos. Vou começar a gravar vídeos para vocês agora, tô aqui em frente à luz, ó, que fica muito melhor com a câmera e os produtinhos. Segundo vídeo pra gravar, estou aqui com o meu café com leite, olha, mara. Gravar um vídeo que vocês estão me pedindo bastante lá no Instagram e também aqui nos comentários. Então, gente, vamos assistir os vídeos no canal, porque olha o que eu estou fazendo sábado à tarde, não que eu tenho muita coisa para fazer aqui. Mas eu fiz essa make, ó, e eu fiz ela com blush, gostei bastante do resultado. E é isso, vou gravar vídeo, mas tarde eu acho que a gente vai na rua, porque sábado é dia de comer besteira. E é isso. Tem aqui numa cara de fome, mamãe. Que é essa? Essa cara de fome? É, eu te vi. Olha que fofo! Tá tudo em meu coração de Halloween aqui nas lojas. Essa aqui é de todos de doce. Aí, ó, tem saquinha personalizada com caveira. Todas as coisas super fofo. Olha isso, pera. É um caixão. Muito legal, gente. Olha o pirulito. Mãe, olha esse pirulito. Essa loja é muito chique. É muito fofo, gente. Voltamos do shopping, fiz comprinhas. Então vai ter vídeo aí de comprinhas. Me aguardem. Só que aí eu fui o quê? Querendo comprar um casaco. Eu não tô conseguindo comprar, gente. Não sei o que tá acontecendo. Assim, eu sei o que tá acontecendo. Porque eu fui comprar e eu fiquei de pão durice. E aí eu falei, não, cara, vou arranjar o mais barato. Não tô arranjando. Porque eu acho barato a feio. Enfim, quem me acompanha no Instagram tá vendo a minha saga com milk aqui também, né? Porque toda hora eu mostro milk. Aí eu falei assim, alguém tira isso da minha frente. Minha mãe vai lá e compra que dois. Mas aí, tem uma salvação. Mãe, cadê? Comprei aqui chocolate fit. Como é que fala? Brigadeiro fit. É um brigadeiro com leite de avelã. Leite em pó de avelã. Whey, protein, biomassa, xilitol. Não sei se isso vai ser bom não. Tô um pouquinho de medo. Pera, vou abrir tudo com vocês pra gente provar. Tem cheiro de cacau. Cheiro assim, de chocolate, sabe? Eu espero muito que seja bom, porque não foi barato. É muito bom. De verdade, tipo, não é um brigadeiro. Não tem textura de brigadeiro. Mas, pra dieta é mara. Esses negócios fit não funcionam comigo. Porque assim, o ideal do negócio fit é que, sei lá, esse pote aqui tem 200 gramas. Aí eu vou pegar esse pote e vou falar assim, é fit. Gente, vou comer as 200 gramas hoje à noite. Não vou, mentira. Milena se controla. É bom, gente. Sério, é muito bom. E hoje eu tinha provado alguns aí no Brasil. Que assim, gastava meu dinheiro e eu ficava revoltada. Porque essas coisas fit são caras, né? Mas esse aqui é muito bom. Viemos na padaria. Já estamos amigos do pessoal da padaria, que é, tipo, bem em frente ao meu apartamento. E eu comprei suco de laranja. É uma informação super inútil, mas suco de laranja é minha bebida favorita da vida. Só que aqui eles não têm embalagem pra levar. Aí o moço queria que eu levasse no copo pra casa. Tipo, eles são fofinhos aqui demais. Fui inventar de fazer nhoque com mussarela de búfala. Não, ficou bonito, hein? Ficou uma gororola, né mãe? Não. Tem que acordar 4h50 ou antes, no caso, deveria acordar antes. E não consigo dormir. 5h30 da manhã a gente tá saindo de casa. Mas olha a situação da rua. Tipo, não tem ninguém. Os únicos lugares que ainda tem alguma coisa dentro do café. E eu tô ouvindo barulho de mala. Porque segunda-feira, muita gente pega comboio também pra ir pros outros lugares. Mas é só isso. Porque sempre tá muito deserto. Achei um lugar super fofo aqui pra ir pra faculdade, pra tomar café. Acabei de sair da faculdade. E a minha missão diária é sempre arranjar algum lugar pra comer que seja de preço bom aqui por perto. Porque senão eu sempre acabo comendo tapioca. Amém! Acabei de chegar em casa. E eu andei muito hoje, gente. Porque eu tô sem carro. Antigamente minha mãe ia lá me buscar no comboio de carro. Agora, se eu tô sem carro, minha mãe não vai mais me buscar no comboio. Ou seja, andei, tipo, sério, muito. Eu posso até comer um cheesecake agora. Bom dia! Terça-feira. Tô indo de novo pra faculdade. E basicamente isso. São cinco e pouca da manhã. Cinco e meia. E hoje eu tenho que estar com bastante movimento. Porque já passou vários carros. Mas a gente tá fazendo esse caminho que deve ter, tipo, 20 minutos. E não tem ninguém a pé. A gente montou uma moça só. E hoje é Halloween! Happy Halloween, mamis! Happy Halloween! Saí de casa e falei com vocês. Estava escuro. E eu tava andando aqui em Aveiro. Voltei pra casa. Já está escuro de novo. E eu estou andando aqui por Aveiro. Hoje é Halloween. E as pessoas levam muito a sério o Halloween aqui. Tem vários lugares com jantar. A gente parou pra comer lá no shopping. Tava, tipo, lotado de criança pegando doce. Quarta-feira começando mais um dia aqui pra vocês. Hoje eu não tenho aula. E hoje também é feriado aqui em Portugal. Aí pra vocês no Brasil ver se é na quinta. Mas hoje é na quarta. De qualquer jeito eu não tinha aula. Não tenho mais aula essa semana. Só tenho que voltar lá pra fazer trabalho e tal. E, gente, tô o quê? Botando vídeo no YouTube em dia. Procurando produtos de beleza pra comprar. Quem nunca, né? Eu sou daquele tipo de pessoa que bota tudo no carrinho e chega no final. Mas tô aqui botando em dia minha matéria. Porque eu faltei algumas aulas de história. E aí, gente, me arrependi profundamente de ter faltado as aulas de história. Porque eu não entendo nem o que o professor diz quando eu tô na aula. Quando eu pego a anotação das pessoas, então... Então... É isso. História da minha vida. Adivinha onde eu estou com essa cara de louca? No melhor lugar que existe. Aqui na Europa. É lógico, gente. Aqui tem uma prateleira cheia de coisas. Médicos japoneses, coreanos, sabe? Muito legal. Muita coisa diferente. Não sei se eu faço um vídeo pra vocês testando coisinhas coreanas. Se vocês querem esse tipo de vídeo. Se vocês gostam. Eu nunca sei. Tem, tipo, vários tipos de máscara. E eu acho que... Eu não sei ler essas coisas. Eu não sei muito pra que funciona. Mas tudo bem. A gente vai olhando. A gente vai comprando e vendo que dá certo. Né? Pensei. Vou comprar alguma coisa dessa Sisley que eu vi. A Vixir e Dono postando. Mas, gente. Custa o meu rim. Então, talvez fique pra próxima encarnação. Muito melhor agora, não é mesmo? Tinha que ter ido assim na Sephora, né? Porque aí você fica um pouquinho melhor pra falar com as pessoas de maquiagem. Mas, gente. Eu amei o que eu fiz. Eu peguei aquele... Peraí, quem não viu teve aqui no canal o vídeo de comprinhas que eu mostrei pra vocês. Um iluminador Mara que eu comprei da Inglot. Só que ele ficou super escuro. E aí eu usei ele hoje como sombra. Amei o resultado. Temos mais comprinhas. Só que vocês vão ter que esperar o vídeo de comprinhas. Porque, olha... Mas eu vou mostrar o vídeo de comprinhas. Não vou mostrar agora. Tô testando um produtinho no vídeo. Quero saber o que vocês... Se vocês acertam aí o que é. Porque vocês vão estar assistindo esse vlog. E, provavelmente, eu acho que essa semana entra no canal. Quero saber se vocês descobrem o que é. Tá aqui. No meu rosto. Gente, já cheguei em casa. Já tomei banho. Fui lá no shopping. Fiz algumas comprinhas. Então, esse vídeo de comprinhas não vai estar tão recheado, não. Porque, assim... Primeiro mês a gente chega aqui e tá super animado. Tá com dinheiro. Então, o vídeo de comprinhas teve o quê? 16 minutos. Esse vídeo de comprinhas não sei quantos minutos vão ter. Porque o orçamento diminuiu. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar aqui essa semana. E vocês pediram pra continuar com o vlog semanal. Então, eu tô aqui fazendo o vlog semanal pra vocês. E é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá.